Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou Fabiola Hermann, sou personal trainer e nutricionista e hoje eu vou falar pra você alguns exercícios pra você fazer, pra deixar o bumbum durinho, deixar o bumbum levantado. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, já se inscreve aqui pra acompanhar os próximos vídeos e comenta aqui no vídeo se tá gostando também desse tipo de conteúdo. Se você tiver Instagram, me siga lá, é o arroba projetofitemagreça. Eu coloco conteúdo todos os dias sobre alimentação saudável e exercício físico. Pra você ficar com o bumbum durinho, o ideal é que você faça alguns exercícios com peso, com carga. Então, se você puder fazer musculação, faça agachamento, faça aqueles exercícios com caneleira ou mesmo exercícios de glúteo na máquina, que esses exercícios vão ajudar bastante. Mas se você treinar na sua casa, é isso que eu vou ensinar hoje aqui. O ideal é que você primeiro compre um mini-band. Eu vou deixar aqui embaixo o link de um site bem confiável que você possa comprar esse tipo de equipamento. Ele é vendido em várias resistências, cada cor é uma resistência. Então, tem como você fazer um treino de iniciante e depois evoluindo o seu treino até ficar um treino mais avançado. Então, o primeiro exercício que eu sugiro é esse aqui em cima. É um exercício de elevação de quadril e você faz uma abdução de perna. Então, o que você precisa fazer? Contraia bem o abdômen e quando subir o quadril, você vai elevar o quadril contraindo o máximo que você conseguir os glúteos. Assim, você vai potencializar o seu treino. O próximo exercício, que é esse aqui, você vai fazer uma abdução da perna. Então, deixando o mini-band mais próximo dos pés, no tornozelo, você vai abrir e fechar, sempre contraindo o abdômen. Esse exercício vai pegar bastante também os glúteos. Outro exercício é apenas a elevação do quadril, que é esse aqui. Mas você vai segurar o mini-band por baixo do bumbum. Dessa forma, você vai criar uma resistência na hora que você elevar o quadril. E o quarto exercício, que é esse aqui, vai ser uma abdução na lateral. Então, você vai deitar de lado e vai abrir e fechar as pernas. Você pode deixar o pé apoiado e vai abrindo e fechando a parte que está com o joelho. Esses quatro exercícios, eu sugiro que você faça três a quatro séries e o número de repetições de 15 até 30 repetições. Vai ser um treino ótimo, vai ser um treino específico para glúteos e eu tenho certeza que vai deixar o teu bumbum mais empinado, mais levantado. Se você quiser que eu faça outro tipo de vídeo, comenta aqui embaixo também que eu vou fazer um vídeo especialmente para você. Dá o joinha e compartilha também com outras mulheres que gostam de treinar glúteos. que gostam de treinar glúteos.